Eu sou fotógrafa, tenho 31 anos, sou solteira, não tenho filhos. A goiana dos olhos claros Vanessa Calvão foi escolhida para representar o estado no Miss Brasil Plus Size entre os dias 8 e 10 de março em São Paulo. O desfile é o mais importante na categoria para modelos mais cheinhas. Como Goiás não teve concurso regional, ela foi convidada e se inscreveu em um site. Esse vai ser o segundo desfile da vida da fotógrafa e agora modelo. Foi uma surpresa enorme, porque eu jamais imaginei estar nesse meio, mas ela veio após eu participar de um desfile que ocorreu dentro do evento Miss Alagoas Plus Size, que aconteceu em outubro do ano passado. Ela mora em Alagoas, Maceió, há 9 anos, mas sempre que pode visita a família em Goiânia. Ser gordinha nunca foi problema para Vanessa. Eu nunca me senti inferiorizada, eu nunca sofri bullying na vida, nem na época de escola, nem na adolescência, e muito menos pela família. Então eu acho que isso fez com que eu me aceitasse. Então essa aceitação pessoal, eu acho que ela é muito importante. Vão ser 3 dias de evento, 3 trajes diferentes, o de banho, o casual e o de gala. Inclusive a Vanessa já escolheu o dela, está entre esses daqui, mas a gente não vai revelar qual é para fazer uma surpresa. Escolha que foi até em cima da hora, né Vanessa? Foi em cima da hora, porque a gente só achou passagem em cima da hora. E foi difícil de escolher o vestido? Foi muito complicado. Há dúvida entre vários, vestidos lindos. E foi difícil de achar. Agora, bora fazer uma produção então, vestir um vestido, para a gente ver como é que fica? Qual vai ser a escolha? Vamos sim, vamos dar uma olhada? Vamos lá. Vamos conhecer? Pode ser, vamos lá então. Toda produzida, Vanessa desfilou e ensaiou até um tradicional tchauzinho de Miss. A avó e a tia, que moram em Goiânia, acompanham todos os passos da Modelo. Elas querem deixar tudo impecável para o Miss Brasil Plus Size. Estou confiante, mas é como eu disse, né? As outras também estão preparadas, são muito bonitas também. Então vamos aguardar o resultado. Num concurso como esse, tudo é avaliado, na passarela e fora dela. Os critérios da avaliação que foram passados para a gente, é que desde o momento que a gente entrar no hotel, ao momento do resultado final, a gente já vai estar sendo avaliado. Mas essa goiana já mostrou que não tem medo de desafios. Espera fazer bonito no Miss Brasil Plus Size 2017. Agradeço a todos vocês e conto com o apoio de todos. Que Goiás possa ser bem representado.